A gente está no aplicativo chamado Pinterest e a gente vai criar algo único e exclusivo aqui no Pinterest, tá ligado rapaz? Eu quis criar um personagem único e exclusivo aqui no Pinterest, então qual foi a minha ideia? Eu selecionei sete categorias, tá? Sete categorias, dentro dessas sete categorias vai aparecer uma fotinho, tá? Em cada uma delas e a primeira foto que apareceu foi a foto que a gente trouxe, tá bom? Então são sete fotos, dentro dessas sete fotos a gente vai criar um personagem, a gente vai usar essas fotos de referência e vai criar um personagem, algo único e exclusivo onde ninguém nunca fez, essa é a historinha, tá ligado? Isso vai te ajudar a ser um desenho que está melhor, vai te ajudar a sair da zona de conforto, vai te ajudar na hora de um improviso, Vai te ajudar na hora de um cliente pedir alguma coisa, você já vai estar mais preparado pra isso, se ligou? Eu acho muito importante você sair da sua zona de conforto e eu acho que isso pode ser um grande diferencial pra você Principalmente, principalmente na hora do improviso, tá ligado? Fala rapazes, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao quadro Dicas com o Nando E hoje vamos falar sobre o Pinterest fez o meu desenho Ficou curioso? Esperem um pouquinho, porque agora está na hora do grande apresentador O cara que apresenta essa bagaça, vem pra cá, vai Nando! Bom rapazes, pra quem não está entendendo nada, está caindo aqui de paraquedas agora A gente está no aplicativo chamado Pinterest E a gente vai criar algo único e exclusivo aqui no Pinterest, tá ligado rapazes? Basicamente o que a gente vai fazer? Eu selecionei sete categorias Dentro dessas sete categorias a gente vai escolher as primeiras fotos de cada uma delas que aparecer E vamos criar um personagem único e exclusivo aqui no Pinterest Se ligou? Então vamos à primeira categoria Eu deixei pré-selecionado aqui, né? Porque a chance de eu esquecer é gigante Então eu deixei boné, brinco, pose, roupa, cabelo, anime É isso mesmo! Espero que eu não tenha esquecido de falar nenhuma categoria aqui Que a chance é bem grande Vamos à primeira categoria, tá bom? Que é a categoria que a gente vai falar agora um pouquinho pra vocês Essa categoria linda e maravilhosa Que é anime Eu poderia ter feito outras categorias, mas eu não quis A primeira pessoa que apareceu ali, o primeiro personagem foi o Killua Então a gente vai baixar essa imagem Se ligou, se liguei Depois a gente já vai logo pra segunda categoria Que é a pose Como que o Killua é um personagem masculino Então eu vou pegar a primeira pose masculina aqui Já é E a primeira pose que apareceu é desse Ceradon Então vamos que vamos Vamos baixar essa imagem Já é Em seguida, vamos que vamos Vamos rapidamente Porque aqui o negócio não pode parar Se ligou, neném? Qual é a próxima categoria nessa bagaça? Vamos que vamos, neném É a categoria Boné E a primeira opção que apareceu foi esse lindo e boné Da New York, neném Então já vamos baixar nessa bagaça Já é E vamos que vamos que eu não quero perder meu tempinho, neném Vamos para a próxima categoria A próxima categoria que vocês vão ver aqui agora É a categoria R-ro-ro-ro-stro, neném É a categoria rosto E qual é a primeira opção que apareceu aqui nessa bagaça, neném? Uuh Meu Deus, é a opção do Wolverine Então já vamos abaixar O rosto que a gente vai se basear É a do Wolverine Só pra deixar bem claro aqui pra vocês Enquanto vai aparecer a próxima categoria A gente tá pegando essas fotos Pra gente se basear nelas E criar algo único And exclusivo A gente não vai copiar nada aqui, tá bom? Que fique bem claro essa parte Já é, já pegamos a categoria Do brinco neném E agora vamos para a última categoria Quer dizer, a penúltima, né? Que é a categoria roupa Vamos lá, a primeira que apareceu foi desse Cidarão Então já baixa essa roupinha E vem que vem neném E agora vamos para a última categoria Fala pra mim qual é a última categoria, Nando Fala pra mim É a categoria do bebelo O cabelinho vai aparecer agora pra gente Qual vai ser a primeira foto do cabelo Que vai aparecer foi deste Cidarão Ah, moleque! Vamos abaixar E agora Agora, senhoras e senhores Vamos fazer aquela Recapitulação de tudo que a gente fez até agora Categoria cabelo Foi este Cidarão Tá bom? Depois, a próxima categoria que vocês vão ver aqui É a categoria roupa Foi esta roupa aqui que a gente usou como referência Depois na categoria brinco É este brinco aqui Depois a categoria rosto É o rosto do Wolverine Depois a categoria boné É este bonézinho lindo e maravilhoso E por último A categoria pose Que vai ser deste Cidadão aqui É claro que eu esqueci da categoria, né? A categoria anime É o que lua É óbvio que eu ia esquecer alguma coisa, né? Senão não sou eu, gente Então, sem mais delongas Vamos começar a fazer esta bagaça Então, agora está na hora De a gente começar a fazer O que a gente veio fazer aqui Então, sem mais delongas Senhoras e senhores Vamos lá Rapazes Agora a gente vai falar um pouquinho Sobre o personagem E o aplicativo que a gente usou Para criar esse personagem, tá? O Pinterest Certo? Para quem não sabe O Pinterest Basicamente ele é um Um aplicativo de referências Onde você vai buscar Vários tipos de referências Para as suas artes, tá? É como se fosse um Google, tá? Ele é como se fosse um Google Mas para mim Ele é mais melhorado Para os artistas Porque você pode salvar Várias referências Em pastas Dentro do próprio Do próprio aplicativo Ele é muito mais Completo nesse aspecto Assim Talvez a base dele De referência Seja infinitamente menor Ao Google Tá ligado? O Google tem uma base De referências muito maior Mas o Pinterest Ele pode salvar Em pastas Você pode Programar Pode fazer várias coisas Ele deixar do jeito Que você quer E nesse aspecto Ele é muito melhor Para os artistas Ele é muito mais completo Se ligou? E o que eu quis fazer aqui? Eu quis criar um personagem Único e exclusivo Aqui no Pinterest Então Qual foi a minha ideia? Eu selecionei Sete categorias Sete categorias Dentro dessas sete categorias Vai aparecer Uma fotinho Em cada uma delas E a primeira foto Que apareceu Foi a foto Que a gente Trouxe Tá bom? Então são sete fotos Dentro dessas sete fotos A gente vai criar Um personagem A gente vai usar Essas fotos De referência E vai criar Um personagem Algo único Exclusivo Onde ninguém nunca fez Essa é a historinha Tá ligado? Eu acho isso Muito foda Gostei muito Tô gostando muito De fazer Como vocês podem perceber ali Tá ali as sete Né? Desculpa Tá ali as sete referências Certo? A primeira categoria Foi personagem Depois A segunda Cabelo A terceira Foi rosto Depois Brinco Boné Roupa E pose Tá bom? Da esquerda Pra direita Lá de cima A gente começou Com o personagem Que foi o que lua Aí depois Veio o cabelo Depois veio O rosto Que veio o rosto Até do Wolverine Foi a primeira coisa Que apareceu Depois o brinco Depois o boné Depois a roupa E depois a pose Tá? A pose É o cara Que tá sem blusa Ali Tá bom? Como vocês viram Aqui no comecinho Do vídeo Eu quis Mas a gente até Trouxe a pose Ali do cara De corpo inteiro Depois eu resolvi Diminuir Porque eu achei Que iria Ficar maior O desenho E consequentemente Iria ficar melhor Iria aparecer mais O desenho Justamente Por causa Que eu quis fazer Deitado Porque era um conteúdo Pro youtuber Então eu quis fazer Deitado Se ligou? Então assim Eu acho que iria Ficar maior O desenho Iria aparecer melhor Se ligou? Então eu quis fazer Desse jeito Mas como vocês podem Perceber Eu fiz uma mescla De tudo Tudo que tá aqui A gente usou Certo? O personagem Que é o central O que lua Tu vê que eu botei O numerozinho 99 ali Tá certo? É... Também trouxe Um pouquinho Do rosto Do... Do Wolverine Tá? A gente Tudo a gente Tá aqui Se baseando Naquilo dali Tá ligado? O cabelinho Também Eu trouxe Um pouquinho Tu vê que ele é um pouquinho Espetado Trouxe o boné Que eu queria Colocar o boné Então eu quis Colocar o boné Um pouquinho menos Destacado Pra poder destacar Mais o cabelo Ficou bem legal Tô gostando muito Também trouxe os brincos A pose E a roupa A gente quis fazer Algo Bem Bem Fiel As referências Que a gente tinha Mas como eu disse É criação Eu não quis Fazer algo 100% Exatamente Como tava ali Nas fotos Eu me baseei Neles Eu usei como referências E aí eu criei Algo único Exclusivo Tanto é que Esse coraçãozinho No rosto Não tem lugar nenhum Aqui Não tem Eu que quis colocar Pra poder Eu acho que ia dar Um pouquinho de charme Se ligou Um toquezinho De charmezinho ali Tá ligado E eu gostei Bastante Do desenho Como vocês podem ver Já estamos No processo final A gente começou Com esboço Desculpa A gente começou Com formas geométricas Que eu fiz ali Em azul Pra vocês verem Depois o esboço Que eu fiz em vermelho A line art Que é o contorno Que a gente fez em preto E agora a gente tá começando A fazer a cor base Tá Tô começando A colocar as cores Aqui Pra depois A gente finalmente Ir pra finalização Esse é o meu processo E aí eu quis mostrar Um pouquinho pra vocês Fazendo esse desafio Pra mim Se ligou? Ah Uma coisa que eu tinha esquecido É A gente também tentou ser fiel Em algumas coisas Em alguns aspectos Ali Como as cores Por exemplo A cor do boné A cor da blusa Do Kirua Tá A cor do brinco Que a gente usou Como referência Algumas coisas A gente usou ali Como A gente Usou não A gente fez Fielmente Em algumas coisas Outras não Entendeu? Mas algumas a gente Quis fazer isso Se ligou Se liguei Agora rapazes Vamos falar um pouquinho Sobre uma forma Diferente De desenhar É Isso aí Se ligou? Cara Esse jeito aqui Que a gente tá fazendo Essa Né Essa coisa toda Que a gente tá fazendo No Pinterest É uma forma Muito foda De desenhar Tá ligado? É uma forma De você sair Da sua zona De conforto Porque geralmente A gente é meio Que sistemático Certo? A gente sempre estuda Do mesmo jeito Do mesmo jeito Principalmente Pra quem estuda Todos os dias Mas não importa Se é todo dia Ou se é uma vez Na semana E cada um tem Seu jeito de estudar Cada um Sabe de como vai estudar Mas geralmente A gente é sistemático A gente sempre vai fazer Do mesmo jeito Certo? É sempre repetição Do mesmo jeito Do mesmo jeito Então Pra você sair Um pouquinho disso Até pra você sair Um pouquinho Da sua zona de conforto Do que querendo ou não Esse seu jeito De estudar todo dia Esse seu jeito sistemático Que é uma coisa Completamente comum Tá? 99% Dos desenhistas Provavelmente fazem isso É uma coisa muito sistemática Eu também faço Então assim De vez em quando É legal você sair Da sua zona de conforto Então fazer desse jeito Aqui É uma coisa Completamente diferente Daquilo que você Tá acostumado a fazer Você ligou Caraca Isso aqui Vai te deixar Completamente desconfortável Porque você vai fazer Vai estudar De uma maneira Que você não está esperando O que vai acontecer Tá ligado? Então tenta fazer isso Tenta fazer isso Não precisa ser exatamente As mesmas categorias Que eu fiz Você pode fazer uma variação Enorme de categorias Tá ligado? Não precisa ser 7 Não precisa ser do jeito Que eu fiz Pode ser às vezes Só 3 Tá ligado? Pode ser 5 Pode ser 20 Pode ser 30 Isso aqui também Pode ser uma simulação Com esforço De um cliente Pra você Tá ligado? Você está simulando Coisas de cliente Por exemplo Ah cliente pode me pedir Isso, isso, isso Isso, isso Aí dentro dessas categorias Você escolhe ali O primeiro Ou então pode variar Você pode escolher O último que aparecer O segundo Ou o terceiro Tá ligado? Você pode misturar Ah na primeira categoria Vai ser a primeira foto Na segunda categoria Vai ser a terceira foto Na quarta categoria Vai ser a quinta foto Na sexta categoria Vai ser a última foto Tá ligado? E variando E criando personagens únicos E exclusivos Isso vai te ajudar A ser um desenhista melhor Vai te ajudar A sair da zona de conforto Vai te ajudar Na hora de um improviso Vai te ajudar Na hora de um cliente Pedir alguma coisa Você já vai estar Mais preparado pra isso Se ligou? Eu acho Muito importante Você sair da sua zona De conforto E eu acho Que isso pode ser Um grande diferencial Pra você Principalmente Principalmente Na hora Do improviso Tá ligado? Cara Se eu pudesse Dar um conselho Pra vocês Basicamente Seria isso Saia da sua zona De conforto Tá ligado? Crie maneiras De você estudar Que não fique chato Que não fique enjoativo Muitas pessoas Muitas pessoas desistem Justamente por causa Que cria uma rotina De treino De estudo Onde você Fica enjoado Tá ligado? Semana 1 Faz de um jeito Semana 2 Tenta inverter Esse jeito Fazer de uma maneira Completamente diferente Tá ligado? Isso vai te ajudar A ser um desenhista Melhor e mais feliz Tá ligado? Porque sair da zona De conforto É a melhor coisa que tem Se ligou Serigueijo E esse rapense É o resultado final Começamos por formas geométricas Depois esboço Lineart And cor base E não se esqueça agora Da finalização O Pinterest fez o meu desenho Fiquem com Deus Se cuidem Beijinhos Beijinhos Tchau Tchau Dá aquele like maroto Se inscreva no canal Compartilhe com seus amiguinhos E nos siga Nas redes sociais Hahahaha Hahahaha Hahahaha